Episódio Rapá do dança Rapá do dança Rapá do dança Opa, o dança Opa, o dança Opa, o dança Opa, o dança Galera dois pés do dengue É só toro com toça, moleque toro A PADO DANÇA Olha meu mano chiu pra soma A PADO DANÇA A PADO DANÇA O2B A PADO DANÇA 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 Eu faço o teste Eu faço o teste